Bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Marina Gorga e sou nutricionista esportiva. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o cereal matinal e a granola. Esses dois alimentos são muito consumidos e ficaram muito popular no café da manhã dos brasileiros. Por quê? Eles são práticos e fontes de energia. Mas será que é a melhor alternativa? Tanto o cereal matinal quanto a maioria das granolas, elas são ricas em carboidratos e açúcar. Ou seja, é uma bomba energética sim, mas não uma via saudável, por quê? Quase não tem fibra. A não ser que seja uma granola rica em aveia, o que a gente não encontra por aí. Uma alternativa para enriquecer o leite ou o iogurte é aveia em farelo ou em flocos. E para dar aquela crocância da granola, algumas castanhas. Fica bem bacana também se você torrá-las. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para saber mais basta entrar no meu site nutricionario.com e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.